Olá, meu nome é Bruno, sou responsável pelos blogs btinformatica.net.br e indicadorvirtual.com.br. Mais uma vez gostaria de agradecer a presença de todos vocês que visitam o nosso blog e espero de alguma forma poder contribuir para que vocês realizem boas compras. Estou aqui para poder fazer a indicação de um notebook para uso intermediário. É um notebook da Asus e ele está em promoção hoje no Submarino e nas Americanas. O modelo do notebook é o X450LA-BRAL-WX084H. Esse notebook possui um processador Core i5, 4GB de memória RAM, HD de 500GB, conexões USB e HDMI, drive de DVD, uma tela de 14 polegadas e acompanha o sistema operacional Windows 8.1. Esse notebook, como eu disse, ele está em um excelente preço nas Americanas e no Submarino. Ele está saindo hoje a R$ 1.519,5 à vista. Vou deixar o link de compra deles, vocês conseguem ter acesso. Qualquer coisa também vocês conseguem ter acesso através do nosso blog. Vou deixar o link aqui também, vocês conseguem acompanhar o preço diário deles, desse notebook. E se você possui esse notebook, deixe sua opinião, mesmo que seja positivo ou negativo, ela é muito importante para os leitores. Se você possui também uma dúvida, não sabe qual notebook comprar, não sabe se o uso vai ser intermediário, avançado ou básico, entre em contato conosco. Nós teremos o maior prazer em ajudá-los. Ok? Valeu, galera! Ah, e curta a nossa página no Facebook também, vou deixar o link também e curta a nossa página lá. Valeu, muito obrigado, um grande abraço! Até mais!